Olá, pessoal! Como que vocês estão? Esperam que estejam todos bem e com muita vontade de aprender a fazer bolso embutido. Eu sou Nicélia Anjos, vem comigo! Os bolsos embutidos vamos colocar nas costas de uma bermuda masculina. Aqui no canal tem o passo a passo completo dessa peça, desde a modelagem. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Ensinei a fazer os bolsos da frente, colocar o zíper e agora vamos passar para a parte das costas. No momento de fazer o molde, eu já deixei marcado a altura do bolso. Nessa marcação você pode colocar um bolso comum, o bolso chapado por fora, mas eu vou fazer o bolso embutido, tá ok? O bolso embutido em bermudas masculina, você pode fazer apenas do lado direito ou dos dois lados, o lado direito e esquerdo. Aproveitando o molde, eu já marco a altura dos bolsos e as pences. Assim, os dois bolsos, caso você for fazer dos dois lados, ficam exatamente da mesma altura. Esses são os tecidos que vamos precisar para fazer o bolso embutido. Dois retângulos de seis centímetros de largura por dezenove de comprimento. Esse é para fazer o acabamento do bolso. Para fazer o espelho, vamos precisar também de dois retângulos com dez centímetros de largura por dezenove de comprimento. Para o forro, vou utilizar uma malha 100% algodão, mas você pode utilizar qualquer tecido que você tenha aí. Você vai precisar de dois retângulos com dezenove centímetros de largura por trinta e cinco de comprimento. Já na máquina, vou fechar as pences da parte das costas e logo em seguida começamos a preparação dos bolsos. Enquanto isso, já vai deixando o seu like, pois é uma forma de saber se o conteúdo está agradando a vocês. A você que ainda não é inscrito, se inscreva, pois nesse canal você encontra dicas de modelagem, corte, costura e acabamentos. Pences fechadas pelo lado avesso. Pelo lado direito da peça, eu também fiz a marcação do bolso. Vamos costurar o retângulo mais estreito, aquele que é com seis centímetros. Dobre o tecido avesso com avesso, posicione próximo à marcação do bolso, de forma que dê pra você ver ali a linha, tá? Eu dobrei o tecido, posicionei e vou fazer uma costura sobre esse retângulo dobrado com uma margem de um centímetro. Se você não tiver tanta experiência nessa parte, você pode fazer uma marcação deixando aí essa largura de um centímetro. Observe, o retângulo que estamos costurando sobre a bermuda, ele é maior do que o espaço que a gente precisa pra fazer a boca do bolso. Nós precisamos apenas de 12 centímetros costurado. Então, você vai centralizar esse retângulo de forma que sobre um espaço no início e um espaço no final sem costurar. Vamos precisar dessas pontinhas sem costurar no momento de fazer o acabamento. Por cima dessa parte, vamos costurar o forro. O tecido direito com direito, tecido da bermuda e o do forro, direito com direito, posicione o forro até a altura da cintura, de forma que ele fique centralizado no bolso. Coloque alguns alfinetes para que o forro não se mova. Vire a peça para o lado avesso e faça uma costura por cima da costura que você já havia feito no momento de costurar o retângulo inicial. Dessa costura para cima, você deve deixar um espaço com dois centímetros e fazer uma marcação. Logo após fazer a marcação, vamos costurar. Após fazer a segunda costura, é só abrir o bolso normalmente como qualquer outro bolso embutido. Nos cantos, faça cortes na diagonal, chegando bem próximo à costura, mas cuidado para não cortar os pontos. Pegue o forro, passe pela abertura, colocando-o para o lado avesso da peça. É só acomodar tudo no seu devido lugar e vamos fazer um desponto bem fininho por cima do lado direito da peça. Bem próximo à abertura do bolso. Essa é considerada a parte mais difícil desse bolso. Depois de fazer os despontos, olha como que fica. Acabamento perfeito. No lado avesso, vamos costurar aquele retângulo mais largo com 10 centímetros. É só posicioná-lo na parte inferior do forro, costurar, depois dobrar o forro e fechar o bolso. Fiz o fechamento dessa peça na máquina reta, depois levei a máquina overlock para fazer o acabamento. Pelo lado direito da peça, faça um desponto nessa parte superior, para fechar esse espaço que fica aberto. Pois assim o bolso fica mais acomodado, o acabamento fica melhor. Faça uma costura também na região da cintura, pois no momento de colocar o cos, se o bolso estiver solto nessa parte, vai atrapalhar um pouco. Bolso finalizado, agora é só repetir todo o processo no outro lado da peça, caso você for fazer o bolso dos dois lados da bermuda. Se tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, já sabem, é tudo aqui embaixo nos comentários. Um beijo meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!